Recado rápido pessoal, acesse o site que está no rodapé desse vídeo. Nesse site vocês encontram filmes, séries, animes e o link do site vai estar na descrição do vídeo. Então, direto ao assunto pessoal. Kimi no Nawa ou Yoneme, o filme que marcou o cinema japonês em 2016, no Japão. Meu nome é Kai do canal Pacote de Informações e Kimi no Nawa ou Yoneme é o assunto deste vídeo. A história gira em torno de Itaki, um rapaz de Tóquio, e Mi Chisua, uma jovem de uma pequena cidade que deseja viver em Tóquio e se formar no ensino médio. As suas vidas correm normalmente até que se percebem que em determinados dias eles trocam de copos. Isto causa muita confusão e proporciona alguns momentos verdadeiramente engraçados, que eu não posso contar se não serem spoiler. Mas continuando, a história é sobre duas pessoas que começam a passar por experiências aleatórias, onde um vai para o corpo do outro por algumas horas ou dias. Ambos tentam se adaptar e começar a mudar a vida de um e do outro para não prejudicar a vida nenhum dos dois. Aos poucos, as confusões e brigas pelo que o outro fez quando estava no corpo do outro e com o que acontece. Os dois começam a criar um laço forte de amizade, ou talvez mais do que isso. E quando o Taki deixa de conseguir trocar de copo com a Mi Chisua, decide então pegar suas memórias, pesquisar sobre montanhas e cidades pequenas e faz um desenho de onde a Mi Chisua morava. E vai viajar com o intuito de procurar a garota e descobrir o porquê de ligar e nunca achar o celular dela dentro de área. A partir deste momento, o filme te prende como nunca vi igual, por causa que você mesmo não sendo curioso vai ficar curioso para saber o que vai acontecer depois. O filme te estimula a ver até o último minuto, sem contar que você acaba se surpreendendo com o que vai acontecer. A trilha sonora funciona em perfeita sintonia com a obra, serena e harmoniosa. Da mesma forma, os efeitos sonoros permanecem cuidadosamente e realistas. Mas o que eu não gostei foi deles terem colocado umas aberturas quando a história mudava um pouco os acontecimentos. O que dava a impressão que o filme era um musical, mas não dura muito não. Tirando isso, o filme nos apresenta um gráfico bem feito, uma história bem construída e utilizando as crenças japonesas como base que fez o anime ficar melhor ainda. E o filme nos dá uma narrativa cheia de encontros e desencontros. Uma narrativa que fez com que esse anime virasse um hit mundial pelas reviravoltas no enredo e como ele se constrói sem ficar forçado ou enrolado em alguma parte do filme. Para quem quer um romance que mistura um pouco de sobrenatural, drama e comédia, eu recomendo esse filme. Muito bom ele. Esse filme, na minha sincera opinião, já entrou na minha lista de um dos melhores filmes que eu já assisti. Não é todo dia que eu vejo um filme dessa qualidade. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Não deixem de conferir na descrição que vai estar o link do filme. E também vai ter alguns links, playlists, para vocês conhecerem melhor o canal. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.